Guarda o teu sorriso só pra mim Eu vou ao mundo e desce o meu olhar E sem mim na mesma de ti Só meus cheiros te topando pra te voltar Topando o teu cheiro, topa na tua golaça Topa de ti, topa de ti, topa de ti, topa na tua golaça Topa dos teus olhos, topa de ti, topa no meu olho E com você só pra mim Vamos lá!